A pesca e a acacultura são um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população mundial. Nas últimas cinco décadas, o crescimento do abastecimento de alimentos à custa do peixe é superior ao crescimento da população mundial, se bem que os níveis do peixe capturado se tenham mantido estáveis. Hoje é fundamental para o mundo a proteína animal que advém do peixe e os seus derivados. Consequentemente, a pesca é uma das atividades económicas mais importantes no mundo. Os portugueses sempre tiveram uma relação muito próxima com o peixe, sendo um dos seus maiores consumidores mundiais. É fundamental, pois, para preservarmos este ativo tão importante, conhecermos muito bem o mar e as suas espécies. Hoje vamos poder aprofundar o conhecimento sobre duas espécies muito queridas de portugueses que se capturam aqui no Atlântico Norte, a sardinha e o bacalhau. O bacalhau é um peixe ósseo e redondo, como a pescada, ao contrário de peixes planos como a solha ou o linguado, que habita as águas frias do Atlântico Norte. É um peixe que prefere profundidades entre os 200 e 400 metros de profundidade, embora excepcionalmente, e para fugir a temperaturas muito frias, já tenha sido encontrada profundidades muito maiores da Terra Nova, profundidades da ordem dos 800 e 900 metros. A sardinha é capturada com ar de cerco. A pesca do cerco é uma pesca muito importante em Portugal e as capturas de sardinha representam cerca de metade do total de pescado desembarcado no continente em Portugal. É de vital importância a manutenção da saúde dos estoques destas duas espécies. Por vezes, somos alertados por dificuldades na gestão dos mesmos ou mesmo a proibição da sua captura. A avaliação científica da sardinha mostra que nos últimos 35 anos a abundância de sardinha tem tido grandes flutuações. Houve períodos, em meados dos anos 80 e no início dos anos 90, de grande abundância. Nessas alturas, as capturas portuguesas de sardinha atingiram 100 mil toneladas, mas desde o final dos anos 90 que a abundância de sardinha tem vindo a diminuir e, sobretudo, desde 2008, essa diminuição tem sido muito acentuada. Pelo facto da sardinha estar numa situação de muito baixa abundância, têm sido implementadas medidas de gestão severas, nomeadamente limitações à captura e períodos de paragem da pesca. Por exemplo, em 2014, o limite de capturas de sardinha para Portugal e Espanha foi de 20 mil toneladas, o que é um valor extremamente baixo a comparar com o histórico. Os estoques de bacalhau de Noroeste Atlântico entram em declínio praticamente ao mesmo tempo. Estes estoques, que suportaram uma pescaria de mais de 5 séculos, a menos de 10 anos, entre a segunda metade dos anos 80 e o princípio dos anos 90, chegam a mínimos históricos e todas estas pescarias fecham. Se podemos dizer que a principal causa foi, de facto, a sobrepesca, ela não foi de todo a única causa. Uma explicação provável é a pressão a que estes bacalhaus continuam a estar sujeitos por parte dos mamíferos marinhos, nomeadamente pela principal população de focas do Noroeste Atlântico, as frocas da Groenlândia, que estão neste momento no máximo histórico dos últimos 60 anos. As sardinhas reproduzem-se pela primeira vez com 2 anos de idade, quando têm cerca de 14, 15 centímetros. Elas reproduzem-se, sobretudo nos meses frios, no outono e no inverno. Uma fêmea, numa dessas vezes em que desovam, pode produzir e emitir uns 20 mil ovos, o que quer dizer que um único indivíduo pode estar na origem de 300 ou de 400 mil ovos. Em contrapartida, durante os meses de verão, as sardinhas não se reproduzem, a maior parte delas não se reproduz. Durante esses meses, as sardinhas, a energia que elas obtêm da alimentação é essencialmente armazenada no corpo sob a forma de gordura, por isso é que no verão as sardinhas estão mais gordas, e essas reservas são depois canalizadas no outono e inverno seguintes para se reproduzirem de novo. As sardinhas põem ovos livres na coluna de água, são ovos que têm aproximadamente 1,5 milímetro, e dependente da temperatura, duram aproximadamente 4 dias, esta fase de ovo. A fase de ovo e larvar acabam por ser fases muito importantes do ciclo de vida, porque são as fases onde esta espécie tem maior vulnerabilidade, porque estima-se que aproximadamente 99% dos ovos que são produzidos acabam por ter mortalidade nesta fase. O valor nutricional da sardinha e do bacalhau está muito associado à composição da proteína, porque tem uma proteína de elevado valor biológico, de elevada digestibilidade, e que é constituída por todos os aminoácidos essenciais, sendo equivalente à proteína do ovo, que é uma proteína de referência, o que em termos nutricionais é muito positivo. Também o colesterol tem níveis baixos nestas espécies, são espécies que apresentam níveis baixos de colesterol, ou seja, numa dieta equilibrada e num regime alimentar saudável, faz todo o sentido o consumo de qualquer uma destas espécies. A comunidade mundial enfrenta hoje um conjunto de múltiplos e conexos desafios, que vão desde a desarticulação dos mercados, passando pelas dificuldades de adaptação às alterações climáticas, ou mesmo lidar com eventos climáticos extremos. Paralelamente, existe a necessidade de conciliar os requisitos nutricionais de uma população crescente com um conjunto limitado de recursos naturais. A captura sustentável de peixe selvagem pode ajudar. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.